Os cactos e suculentas entraram definitivamente na moda. Além de serem plantas muito fáceis de serem cultivadas, elas aparecem nas mais diferentes formas e cores. E muitas ainda nos presenteiam com florações espetaculares. Eu sou a Nô Figueiredo Paisagista e agora eu vou mostrar como ficou a minha equeveria depois que fiz a poda no ano passado. Aproveita agora para dar um curtir aqui embaixo, se inscrever aqui no meu canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Ah, aqui embaixo do vídeo tem um botão com um sininho. Clica ali para receber uma notificação cada vez que eu postar um vídeo novo. Quando eu postei o vídeo ensinando a podar a equeveria, eu pronunciei E-XE-VÉRIA, pois o nome dela em latim é com CH. Mas o Samuel Gonçalves me ensinou que em latim sempre o CH tem som de Q ou K. Eu agradeço mais uma vez o que aprendi com ele e agora eu compartilho esse conhecimento com você. As equeverias são popularmente chamadas de rosa de pedra, pois as folhas nascem como se fossem as pétalas de uma rosa. Existem vários tipos de equeverias, de várias cores e formatos de folhas, uma mais linda do que a outra. Bom, voltando a minha planta, olha só que legal! Naquele caule feio e torto que ficou no vaso, brotaram muitas plantinhas novas. Olha que lindo que ficou! Agora é só vir com uma tesoura ou uma faca bem afiada e limpa e separar cada muda. E depois plantar em um novo vaso com substrato para cactos e suculentas. Eu vou deixar o vídeo lá no final para quem quiser ver como fazer esse substrato. Os cactos e suculentas não gostam de muita água. Na verdade eles gostam de bem pouca água. São plantas de deserto que se adaptaram a viver em condições extremas de pouca água. Se regarmos demais, a planta acaba ficando murcha, enrugada e com o tempo morrerá. Já recebi muitos comentários de gente que acha que a planta está morrendo por falta de água. E joga mais água ainda e acaba matando a planta afogada. Essas plantas são ótimas para quem se esquece de regar. No inverno ou quando está frio ou úmido, elas podem ficar até 15, 20 dias sem receber água. E no verão ou quando está quente ou seco, podem ficar até 10 dias sem água. Porque elas desenvolveram um mecanismo que armazena água nas folhas ou no tronco. Por isso elas são chamadas de suculentas. Léo, por favor, coloca no final o vídeo onde eu ensino a cultivar cactos e suculentas. Essa aqui é aquela cabeça que eu tinha cortado desse. E ela já está aqui de novo com o pescoço comprido. Eu vou podar de novo e plantar essa cabeça num outro vaso. Gente, não precisa ter dó de podar suculenta. Se ela está assim estiolada como essa, pode, sem dó. Porque olha, você ganha isso de presente. Aqui eu vou ganhar mais um monte de presente e um vaso novo. Venho aqui, ó. Mais ou menos uns dois dedos daqui de onde começam as folhas. Mais ou menos dois dedos daqui de onde começam as folhas. Pronto. Aqui nesse pedaço de caule que ficou, vai nascer um monte de plantinhas assim como esse. E essa aqui eu vou plantar num vaso novo. Vaso com furo. Argila expandida. Eu estou sem manta de drenagem aqui. Então eu vou colocar um pouco de areia. Também serve. E aqui eu já tenho preparado o substrato de cactos e suculentas. Vou colocar uma camadinha de areia aqui por cima. Venho aqui. Pronto. Encaixa a minha planta. Agora é deixar ela no sol. Regar bem pouquinho que ela vai continuar crescendo linda. Aqui vão nascer novos brotinhos como esse. E cada brotinho desse você pode também tirar, olha. Vem aqui. Ó. Cada um é um brotinho. E aí você pode plantar em vários vasinhos. Aqui dá para fazer um montão de mudas. É incrível como a mãe natureza é criativa, não é? Eu não canso de admirar e me encantar com a quantidade de plantas diferentes que existem. E como são lindas e variadas as formas e as cores das folhas, das flores, dos frutos. Eu sinto muita gratidão por toda essa beleza e criatividade que a mãe natureza nos presenteia. E aí? Você já cultivou a Equeveria? Ou alguma outra planta suculenta? Qual foi a sua experiência com ela? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. Você gostou desse vídeo? Dá um curtir aqui embaixo e adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui tem o vídeo onde eu ensino sobre cactos e suculentas. E o vídeo onde eu ensino a fazer a poda de Equeveria que eu falei no começo. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos, floridos da Nô! Tchau, tchau!